oi pessoal eu vim pegar o melão o nashiuri ele já tá no ponto de tirar olha que coisa linda não queria cortar vou dar pausa para poder tirar ele pronto pessoal consegui tirar coisa linda ele é bom de comer gostoso com açúcar ele é grandão aí eu tô indo pra casa e já tirei o outro que tá lá pessoal mostrar pra vocês como ele fica gostou é a consistência dele né é muito gostoso muito bom que o melão né o nashiuri só chama de melão né pronto pessoal cheguei aqui né mostrar o que eu já preparei aqui ó machucadinho com açúcar uma delícia e esse outro né ele ainda demora um pouquinho pra poder a gente comer mas o importante é que isso aqui já tá primeiro a casca dele é bem fininha é diferente do melão mesmo né porque o melão ele tem a casca dura e esse é só uma pelezinha como tá aqui a semente ó ajeitar para não perder a semente que eu amo esse melão pois é assim pessoal é um pequeno vídeo né só para mostrar para vocês aqui como é bom de comer meu companheiro já tá aqui preparado pra comer e muito bom acompanheira aqui se deliciano e eu não quero perder a semente dele porque é muito gostoso pois é assim pessoal quem for inscrito no meu canal se inscreva curta comente e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí